FIRE CRY PRIMAL Ora boas pessoal, aqui mais um videozinho da nossa grande série de Far Cry Primal Vamos lá dar início aqui ao nosso episódio pessoal Agora vamos lá pessoal, temos que ir encontrar mais audiões, temos que ver quais é que temos agora disponíveis, se calhar um que estava lá para cima com um norte, vamos lá ver, ah pessoal já fiz aqui uns upgrades, peraí que eu tenho aqui qualquer coisa para fazer, tenho aqui qualquer coisa na confecção, está aqui, ah já está fixe, já temos a nossa lança pessoal, evoluiu o arco também, evoluiu também o time cap, como podem ver está diferente, vamos lá pessoal aqui ao mapa, qual é que a gente tem aqui mais perto, mais perto é este, é para lá que a gente entramos pessoal, vamos lá, dizendo o que é resto, e aí quero outra cap, exatamente, esta cap aqui do Ninho, também me fixe esta cap aí pessoal, Acompanhar recursos que eu tenho aqui no Youtube, outra vez com poucos recursos, é sempre pessoal e gasta os recursos de todos os países do Ninho, olha aqui, oi bicho, oi bicho, oi bicho, oi bicho, já estás a fugir hein? ahhh, já estás a fugir, já estás a fugir, já estás a carpi opê, mas Suzuki, peraí, dai aqui, mă der, é preciso de mă der, isso é cual, ok, oi bicho, uoooooooo, bicho, calma, bicho, calma, bicho, calma, não, sai bicho, cumpô, calma, oi bicho, pim, bro, quintoди, eu pego aquipatçu, vamos lá arca mesmo. Prosto, com o resto, estavais com coisas, pronto, eu acho que cabulhetes precisam ali maciar, Wel, fân dedo. Vamos bar-a-dequim. Nós é o dauir da minha fera, está onde manda que ar-ar as minhas feras? Era no B. Olha aqui, olha que vem. Vem esta, hein? Folhas vermelhas. Olha aqui se for para mim também que é um bocadinho de madeira. Olhos de velhinho. Olhos de velhinho! Vamos embora. Vamos aqui quanto? 300. Ah, 300 é perto. Não é bom. Está aqui com o que faz aqui em baixo. É o maior dózio. Deixo sem. Porte-lhes as pernas. Uau! Está cá a pitar mesmo ao pé, pessoal. Anda cá, javelinha. Preciso de carne. Isto está cá a pitar mesmo ao pé, pessoal. Está aqui qualquer coisa. Se calhar vamos fazer ali aquela coisinha. Dali a marcar da pessoa. Não sei o que é. Mas a gente se calhar vamos lá para esfolar. Não tenho a bolsa cheia. Estamos aqui. Oh bichinho! Bicho lindo! O tigre é mesmo bonito, só. Tenho que admitir. Coisa mais linda. Vem aqui daí comigo. Tens medo de água e tudo. Vem rasca-te. Vamos ficar a ter. Vamos apanhar a madeirinha. Para sempre jeito. Ah, já tinha a bolsa cheia para fogo. Oito jovem. Como é que estás? O que é que vocês acham? Ah, está bem. Você é para onde? Para ali. Ok, vamos lá. 2 horas 12. Mas já está cheio de fogo. Isto está cheio de fogo. Vamos lá. Vamos lá. Tengo que meter a capítulo da P. Super sinistros. Logo. Vamos lá. Uau. Vamos lá. Vamos nessa. Está perto. Vamos ver o que é que fazemos aqui para a minha lança. Não, não. Não, não. Quanto aqui eu guardo. Também é fixe o guardo. Também. O que é que se passa aqui? Aqui eu vou com cuidado. Entra aqui qualquer coisa. Isto aqui é para mim fazer qualquer coisa. Ah, é para quem mais? Ok. Está se bem. Acende aí. Já não sei para onde é que... Isto aqui é para quem mais. Não, bicho. Deve ser com estes. Açulinhos. Não, dá mas é para eu estar cá. Por que isto assim não dá? Deve ser com uma mão. Dá isso? Dá isso. O que é isto? Não sei, acho que é. Falta que é uma árvore. Ah não. Epa. Anda cá. Ai, estamos tudo! Olha, dá-me mais! Trouxe! Toma! Ah! Estão fazendo uma brinca! Que encra pode correr da parte! Como ainda dizia, pode-se! Brincos! Deve saber o que é que eu tenho para queimar! Isso sim! Se ele está aqui! Oh, para aí está aqui um coisinho para apanhar! Só tenho 3 flechas! Vamos já aqui fazer mais! Não brincos! Aventais também! Gosto de ter sempre tudo aqui! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Que coisinho! Eita! Vamos falar aqui! Isto também! Vamos ver! Acho que está aí! Acho eu pessoal! Acho que está aí mais ou menos! Opa! Espera aí! Não! Quero isto! Assim! Vamos ver! Também estou se borro sendo atacado! Calma! Vamos ver! Oito tantos! O meu tigre! É isto que o meu tigre não me falha! Eu acho que não era para andar aqui! Eu acho que não era para andar aqui! Eu acho que não era para andar aqui! Não é mais! Acho que é um pouco cedo para mim estar aqui ainda! Pessoal! Produção completa! Fuja da área! Ai! Já está! Espetáculo! Não posso queimar isto! Até posso! Vou gostar de saber como é que sai daqui! E... Anda cá! Anda cá! Anda cá! Anda cá! Tomar um bocadinho! Não gosto de ver assim! Não! Que bicho! Eita! Eita! Espetáculo! Oh yeah! Até foi bem easy pessoal! Mas como eu estava aqui... Dizendo! Não é? De uma maneira assim um pouco estranha! Mas estava a dizer-vos! Eu acho que isto ainda é um pouco cedo! Para mim estar a manter com estes gajos aqui vestidos de azul! Não é? Pintados de azul! Eu acho que não era para mim andar aqui! Digo eu! Não é? Não era para estar a lutar com o Gula! Ou com o Zudan! O que é que é? Acho que era isso! Acho que não faz muito parte dessa coisa! Bicho! Bichinho! 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 Isso! Lindo! Epa! Pois era para estar a lutar com estes! Toma! Toma! Aqui é um ataque surpresa! Isto é um espetáculo! Ah! Tigre! Opa! Eu queria matá-lo! Opa! Tu és mal para mim! Epa! Tu já andas com fome outra vez? Epa! Epa! Ficas aí! Tu comes muito! Não arranjas bicho sobre ti! Vem já! Como é que eu sou? Aquilo lá em cima! Tem de ter uma entrada aqui no sítio bálgara! Ah! Peraí! Tem ali uma estrutura! Tem aqui uma estruturazinha! Por aqui! Oh! Não aparecia! Ah! Sobe! Fica! Bósíc金 até! Opaorda! Opaorda! Últíc! Cando de onde é querido! Bah! Soidetim saadosca��âs Opaorda! Vuelepado! E a pessoa deste que acha é um bocado estranho, não? Como é que eu saio daqui? Ah, espera aí... Se calhar é assim Tem que pôr isto a arder Acho eu É? Oh, sim Talvez pode ter aqui coisas importantes Eu tentei aqui a madeira E tens alguma mandaxa Porquê? Será que eu não pudei ter o meu tigrezinho? Queria o meu tigre Porquê? Porquê? Não temos nada Não temos nada Ui, pichou Não é OP Ai, acho que aqui está mesmo OP pessoal Ainda venho a cargar coisas Está muito OP O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ah, isto é aquela cena para a gente fazer o rapel, não é? É isso mesmo Segurei Ok Muito top Estava a ver que nunca mais tinha direito a isso E agora já posso usar? Fiz Ora, subir Ok Bacana Muito bacana Vamos olhar por aqui Olha Não, vai começar a arder Pô Estou a chegar o barro dele Vamos pensar que é o Unifu Eu só tenho isto aqui Sei que tu vai sair de uma cena Tomar uma passagem Ou não será assim? Só conferir Ah Agora é para quê? Deixa eu ver Olá Vai ter que me avançar para ali Isso Eu até podia matar mas não quero Tadinho do bicho Primeiro preciso estar sempre a matá-lo Lá para cima, para cima Depressa Olha só Top Muito Top Sola Estava passando de um para o outro Que fixe Já está Uh Agua com ela Agora temos que ir com O que é uma louca? O que é uma coisa azul? Aqui Aqui uma coisinha azul Aqui nesta direcção Tem que ver o que é isto Aqui em cima acho eu E é É aqui O que é isto? O que é que está aqui? Então Será que é uma cena azul e eu não consigo fazer nada? Ou será que é mais Gostar para subir por aqui? Não Se calhar é mais por cima Se calhar é mais por cima Não sei Não Não é Não sei não o que é para fazer ali pessoal Agora vamos ter que ir com este maluco Estão aqui Estão aqui Estão aqui São passos Não sei Não sei não sei Mas aqui tem que ir com um gão maluco que nos mijou para cima Por isso que é claro Amém Não sei se eu Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, 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 mas ainda temos aqui coisas para fazer. Ah, tenho que ir procurar as pedras. Pensei que já tivesse acabado. Vamos por aqui, vamos lá procurar as pedrinhas. Mergulho. Mergulho, mas não é na área, maluco. Tu já fazes mergulhar na área? Ai, que homem é maluco. É um... só jeito é que eu falo de Solve, senão custa perceber. Olha aqui um Junco. Um Juncozinho lá. Tem ali uma planta vermelha. Preciso daquela planta vermelha. Portanto, as vermelhas nunca são demais. Onde é que tens os velhos manolitos? Onde é que tens os velhos manolitos? Onde é que tens os velhos manolitos? Ah, é esta cena. Ah, é uma incendiária. Oh, é preciso de incendiá-la isto. Ah, ok. Ves manolitos. Tipo isto, investigar. Não, ok. E aqui? Ah, ok. É isto. E aqui uma malada? Será que aqui também tem uma fogueirazinha aqui perto? Vou descender a fogueira já agora. E ver se tem aqui alguma coisa de interceptar a gente. Ah, não tem quase nada para a gente. Os Jornalvares nunca vêm para essas. Deve ter uma sorte. Pedras, fiz. Pedras dá sempre cheio. Já não tem mais. Vamos lá. Ai, falta investigar este. Pronto. Deixou o coiso, deixou aquilo. Vamos lá. Portanto, é ali. E como é que eu vou ali ter? Vocês perguntam bem, mas eu não sei. Não quero conversas com estes bichos. Tem até aqui uma pedra aqui no fundo. Ah, não é a Ardose e não quero. A Ardose e não me interessa. Como é que eu cheguei a ver? Aquilo está lá em cima do solo. Ai, eu sei. Ah, eu devia utilizar a cena nova. Ah, eu não preciso estar a chamar sempre a minha fera também. Ela já cá vem. Já cá está. Investigo cá logo. Ok, vamos investigar. Vocês querem quem investiga? Investigo. Zoom. Quer saber como é que chegou lá? Não façam mal ao meu bichinho. Então, bicho, talvez eu morrer para aqueles animais parvos. Ah, uma festinha tão bonita o nosso bichinho. Coisa mal, meu bicho. Agora não sobe a pedra. Não sobe a pedra. Não sobe. Sobe. Ah, agora tenho que ir a volta. Vou dar para subir. Não sobe onde é que eu vou subir. Vou dar a volta. Onde é que eu vou subir? Não tenho aqui nenhuma coisa para fazer o... Coisa o... Eu não estou a deixar as horas de missão. Eu simplesmente não consigo lá chegar. Peraí. Só uma coisa para fazer rapel e não há... Deve ser por aqui, se quer ver. Aproveita e põe o Juku também. Ah, está aqui. Estou a procurar no sítio errado. Não, ainda não. Ah, já está. Olha cá se viram. Aí havia a pessoa do jogo. Os gajos antigos eram muito inteligentes. Até faziam estas semanas e tudo. Oi. Oi. Ah, peraí. Onde é que era que se chamava a nossa feira? Já não lembro, pessoal. E a nossa feira? A nossa... Ah, eu não sei. Entrei. Não sei se deu... Se calhar até cara aqui não. Não. Tem que agir. Eita, dedinho. Morreu. Dedinho deu. Tem que agir. Tem que agir. Tem que agir. Vamos lá. Morre aí. Está aqui outro. Tchiii, linda! Linda. E agora onde é que estão as pedrinhas? Aqui está uma. Preciso de quatro. Ai, são pedras raras. Olha que fixe. Onde é que elas estão? Aqui está uma. Não está vermelha e já sei que é sempre uma. Ah, e as cenas estão marcadas num... num arroço. É fácil de gente encontrar. Aqui em cima está outra. Eu acho que é aqui. Vou botar outra aqui deste lado. Estão aqui duas, acho eu. Aqui está uma. E havia mais outra. Mas agora já desapareceu. Já está. Sangue de Horus completo, pessoal. Até aqui. Olha como é que é saída aqui. Vou fazer rapidão daqui. Ok. Já está a missão já está feita. Tem coisas para confeccionar, pessoal. Deixem-me que vamos confeccionar, claro. Antes de finalizar o episódio. Agora tenho cenas na habilidade. Mas eu quero é vir aqui. Ah, olha que fixe. Isto é o quê? Cinto Takapim. Boa. Dá para levar mais Takapis. Cinto Nossas também. E fragmento de pedra. Também quero. Ainda dá para evoluir mais isto? Olha que mau. Olha que mau. E vamos às habilidades. O que é que a gente tem? Temos três pontinhos. O que é que a gente tem para aqui? Para evoluir as habilidades. Até que é comida. Não quero fazer coisa de comida. Knockout. Knockout. Esfolar. Recebo duas carnes. Ao esfolar a maioria dos animais. Ok. Mas isto não quero. Encontro recursos raros. Recursos raros é importante. Porque eu quero evoluir cenas. Isto quer o quê? Ofeccionar flechas. Ok. Ofeccionar flechas. E já está só. Vamos ver aqui nossa arminha nova. O que é que ela está? Está aqui esta. Ah, é aquela de coisa assim. Ok, ok. Mas eu prefiro assim. Agora quero o meu bichinho. O meu bichinho, 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 bichinho. Onde é que é o bichinho que está? Isto não. Já estou a precisar de madera outra vez pessoal. Bom pessoal. Estou a ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste episodiozinho. Foi bem louco pessoal. Com o link. O que é que eu quero chamar gente para cima. O que é que eu quero chamar gente. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o likezinho. Comentário. Dicionar os favoritos pessoal. Compra-lhe para os seus amigos se gostarem muito. É tudo e fui. E aí Tchau, tchau.